O bagulho é louco, febendo a raposo Vindo de bonte lá da Talcai O IP7 passei lá no Braz Mó pressão sem ter aquela paz Avisa lá o tal Ricardo O funcionário que foi registrado Trombando na rua, quero minha cobrança É dez minutos, pescoço pra baixo Ganhou uma seta ligado, primeiramente, acima de tudo Vou respeitar, não vou atravessar Aquele pensar que vem de um gol Tá tranquilo, nós vai se trombar Se não virar antes dela cantar Vou fazer o senhor recordar Aquilo tudo que fez nós passar Vindo daquele jeito, sistema faltando Com aquele respeito, nós apanhando, fuça catando Será que isso é justo? Então vem direito Vindo daquele jeito, sistema faltando Com aquele respeito, nós apanhando, fuça catando Será que isso é justo? Então vem direito Aê, a moleque problema original, certo tio? Independente de cadeia, febendo, presídio estadual O papo é reto, o fundamento é o mesmo e não muda Entendeu tio? PJL pra todos os irmãos que se conta privado O bagulho é louco, febendo a raposo Vindo de bonte lá da Talcai O IP7 passei lá no Braz Mal pressão sem ter aquela paz Avisa lá, o tal Ricardo O funcionário que foi registrado Trombando na rua, quero minha cobrança É dez minutos, o pescoço pra baixo Ganhou um aceta ligado Primeiramente, acima de tudo Vou respeitar, não vou atravessar Aquele pensar que vem de um gol Tá tranquilo, nós vai se trombar Se não virar antes dela cantar Vou fazer o senhor recordar Aquilo tudo que fez nós passar Vindo daquele jeito O sistema voltando com aquele respeito Nós apanhando, os fonsacatando Será que isso é justo? Então vem direito Vindo daquele jeito O sistema voltando com aquele respeito Nós apanhando, os fonsacatando Será que isso é justo? Então vem direito Aê, a moleque problema original, certo tio? Independente de cadeia, febendo, presídio estadual O papo é reto, o fundamento é o mesmo e não muda Entendeu tio? PJL pra todos os irmãos com os contas privadas